Brasileiro executado com três tiros do rosto na Bolívia, a maré não tá pra peixe por lá não, a maré não tá pra peixe. Em junho do ano passado o homem tinha sido preso com uma metralhadora e uma escopeta na região de fronteira e o repórter Almir Andrade tem uns detalhes. Almir. Estava com uma metralhadora e uma escopeta. João foi levado para a delegacia da cidade de Cobija exatamente no dia 8 de junho, passou alguns dias preso, depois foi liberado e agora foi executado com três tiros no rosto. O que mais chamou a atenção da polícia boliviana foi a morte de um boliviano amigo de João há uma semana antes da execução do brasileiro. A polícia boliviana está trabalhando na investigação para tentar descobrir esse assassinato que aconteceu na cidade de Cobija na última sexta-feira do município de Brasileia Almir Andrade para o Gazeta Alerta. Música 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 Música